E aí e já pegou a biola quebrou a linha quebrou a linha vixi quebrou a linha do Digo mano rapaziada quebrou a linha do Digo ó a pegadinha de malão a galera esquece mais um vídeozão olha quem tá aí ó Digo do Helo com a tecnologia do que? Da Amora? Amora com a Saíbe! Esquece o negócio é o seguinte olha o ginásico aqui no meu irmãozão tá na mão? Vila Formosa meu irmãozão o Digo não tá nem ligado mano o que vai acontecer hoje? Ah ele vai tomar uns de novo? Vai! Ó você sabe que eu tô invicto aqui ó não não Vila Formosa Digo! Não não não! Ô calma aí! Ó o negócio é o seguinte vai ter no Gordão do Facão também! Eu conto o Gordão do Facão você que tá assistindo aqui agora vai lá no meu canal lá que vai tá lá! Depois ó! Se não tiver volta lá depois! É! E vai ter um vídeo do Felipe que no no vídeo lá da VG lá ele não apareceu mano na hora que eu tava editando lá eu falei mano! Não só eu gravei né mano! Eu sou o cameraman do Digo! Ó o negócio é o seguinte vai ter uma surpresa aqui monstruosamente louco e vai ter relo certo? Irmãozão o negócio é o seguinte pega as naves aí pro Digo ver qual que é as... Ó fica assim! Fica assim! Calma aí! Calma aí! Ó galera o negócio é o seguinte eu vou até virar aqui pra vocês acompanhar! Mano tem vários 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 certo? Digão! Quase não tem iluminado aí! Vai vir a surpresa certo? Ô irmãozão! Pega lá a surpresa pra nós ir pro combate aí com ele! Qual que é a surpresa aí? O presente! O presente! Vira de costa! Vira de costa! É o Jerequinho ali? O Jerequinho? Isso! É o Jerequinho lá? É o Jerequinho! Viga aí! Viga aí Digo Ronaldo! O que que você acha que é mano? Um presente mano! Deixa eu ver! Ele vai chorar mano! Ah não! Chora aqui não velho! Ele vai chorar! Ele vai chorar! Calma aí! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Vira Digo! Um presente mano! Valeu! Valeu meu Zão! Caraca moleque! Um presentão pra você mano! Você não vai chorar Digo? Não chora aqui não! Não chora não! Vai ver dele? Dele ou seu? É o meu? É nosso mano! Obrigado! É nosso mano! Vai chorar, Digo? Tá propício, mano Não quero chorar, mas não posso chorar Não, tô feliz, mano Obrigadão, barça Mas só que o negócio é o seguinte Você gostou mesmo? É lógico Um metrão, bambu, bambu Um metrão, bambu, bambu Mas o negócio é o seguinte Vamos fazer assim O negócio vai ser o seguinte Para, para, para Você só vai ganhar ele Não vai ter que pôr ele no alto E você vai tirar um relo comigo Agora? É Agora? Agora Se perder Já era ele Não, vai ser com outro, né? Não Vai ser com esse Com esse? Vai para a Xepa Aí você não ganha Bora? Vamos Vamos, vamos Então, galera, o negócio vai ser o seguinte Vamos falar agora, tirar esse relo aí Certo? Certo, para mim ganhar esse aqui Eu aceito Esse é o desafio O presidente é seu Mas tem que tirar um relo É, pode Gigante com gigante, beleza? Vamos agora Bora que bora? Bora Então, galera Vai acompanhando Que a gente já vai erguer agora E os pipão E vai ter um relo sinistro De gigantes aí Para vocês Certo? Galera, rapaziada Galera Galera, o negócio é o seguinte Chegamos, hein? Para o combate Vai ser relo, cagonete Ou não? Cara, eu estou confiante Eu vou falar para você, filho Que eu não perco Nem aqui, nem na China Ó, o bagulho é o seguinte, certo? Ele está... Ó, não, não estou falando não Ó, aqui, aqui Ó Cinquenta por cento de chance Para mim Ô, está mostrando Não ganha a barba Não quero mostrar não Vai Vai cortar esse do vídeo? Não, 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 não Vai, Dí O negócio é o seguinte Mano, ele está de bambu, bambu 50 por cento de chance Para mim E 50 de chance Para ele cortar, Felipe Então demorou Mas eu acho que eu vou cortar O cara bambu, bambu Um metrão, certo? Ó, não, não Cheguei, cheguei Você que está vindo do meu stories Fica até o final do vídeo, parte Para você ver Quem ganhou Olha isso Um metrão, certo? Um metrão Ó E eu estou ali Setentinha Aquele é setenta, né, irmão? Noventão aquele É noventa? No Parece setentinha, né? Parece, mano Mano, então o negócio é o seguinte Olha o viva que o Felipe vai Então bora, 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 bora A roquinha dele A minha ali Tecnologia Da mora e do açaí Se liga, meu pipão, galera Olha aí Que louco, mano Muchinha, certo? Vamos fazer isso daí, mano Apesar que com a força do dele O meu Se o meu bater ali, mano Mas você É vantagem Se você cortar puxando, né? É, mas só que se está meio Com a A marinha vai estar pesada Então Vai estar pesada Ah, é, você tem essa vantagem Bambu, bambu vai pegar uma força Vai erguer um de cada vez ou não? Não, vamos erguendo já aqui, ó Já pega cada um aqui Já vai lá Você já quer erguer esse já? Manda bala Você leva, Renato? Leva, leva, leva Ou eu levo se erguer, você que sabe? Não, pra mim também Eu só quero colocar mais fit aqui no começo Pra ele não contar tanto Você quer levar e ele puxa então, Digo? O que você acha? Tanto faz, mano Galera Dá muito like, mano Olha aí, mano Quem tem coragem de fazer isso, hein? O Digo, o Digo Eu vou ficar ligeiro Porque ele é rabioleiro do caramba, mano Olha o ventão, vai Bora, bora Vem na hora certa Vai, 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 vai Direto da roca Tecnologia da Peppa Pig Pra lá, pra lá Leva lá, leva lá Opa, não Entra agora não, senhor Segurança Não deixa entrar não Vai Espera, espera É o Digo Não, depois eu tiro foto Bora Ele Depois ele tira Não, depois nós tiramos foto, mano Nossa, tem um monte de gente Que ele tira foto com nós Não é não, Digo? É, mano Depois nós tiramos foto Já apareceu na Record Aí, já era E outra Quando eu estiver na fazenda, esquece Ó, se nós já está assim, hein? Sem aparecer na fazenda Imagina quando nós for fazendeiro Lá na Record Bora Ô, Digo Vai, tem que passar das árvores lá Vai Calma, Digo Calma, Digo O que aconteceu, mano? Aqui, galera Só quem é Sobe, fi Aqui tem que ter um esqueminha Pra passar das árvores Aqui, ó Se não passar Não vai Ó Isso Vai, vai, vai Ô, irmãozão Boa Boa Isso Manda a linha Vai, irmão Agora vamos subir o meu Irmão Irmão Bora, bora Bora lá Sobe mais Sobe mais Sobe mais ele Pra pegar aí Boa Aí já era Aí já era Vem, irmão Bora Galera Agora vai ser a hora, hein? Bora Ergue esse Ergue esse Pra ajudar aí Bora Vai, vai, vai Vai, vai Olha lá Bora, bora Que agora vai subir todos Galera Aqui é assim, ó Precisava de mais um Pra câmera Mas fechou A gente vai ir na íntegra Aqui E vamos ver o que vai dar Esse relão de monstruoso Aqui Mão Vila Formosa É o digão Do Racionais, mano Esquece, mano Olha que louco Você tá maluco Se liga Esse subindo, hein? Ó Vai subir, hein, galera Dá muito like, mano Puto Ó Ó lá Enroscou ali Vamos tirar Isso do digão Já tá lá no alto O Racionais Se ele tomar o relo Já era, hein? Olha que pipão, mano Ó lá, ó Já era Vai subir, hein? Vai Vai Olha aí Foguete Subiu, galera E eu já vou pra lá Que eu já vou tirar o relo Galera Não sai do vídeo, galera Vai ser agora, Digo Ah, eu tô correndo, mano Vai, vai, vai Você tá torcendo por mim? Bora, bora Não, não, não Tá bom, tá bom Dá um zoomzinho Dá um zoomzinho, né, Alec Ó Dá um zoomzinho, dá um zoomzinho Olha, mano Dois pipão nave, velho Dá um zoomzinho, dá um zoomzinho Caramba Irmãozão Ó, vai dando um zoom aqui, ó Bora, bora Ó Pega os dois ali, ó O zoomzinho E aí, Digo Boa sorte, Alec Ó Olha aqui, Digo Ó Vai, Digo Tá muito longe um do outro Vai, Digo Tá longe? Mas eu vou chegar perto Calma aí Cadê o Digo Tá aqui, ó Ó Ó Tá chegando Ó Descendo, ó Digo Rapaziada, já não vai dar pra me cortar Para patiar Futebol Racionais de um metro Vai começar agora Vai começar, hein? Laminadinho ali de noventa Lápisinho de noventa, ó E aí, eu vou patiar ou não? E aí, tá valendo, Digo? Tá valendo ou não? Tá Ih, já pegou a rabiola Ah, quebrou a linha Ah, quebrou a linha? Ixi, quebrou a linha do Digo, mano Ó, rapaziada Quebrou a linha do Digo, ó Ah, pegadinha do malandro, né? Ó, lá, 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 lá Ah, não, Digo Ah, não, aí, ó Ele ganou, galera Ele ganou Ah, não, 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 não Não, Digo, não, Digo Tá na linha Ó, Digo É agora, aqui, ó Não, Digo Não, Digo Racionais MCs Pode Pode junto do Filipe, pode junto do Filipe Vou cortar ele agora Vai no dele, vai no dele Não Aê, Digo Agora, é agora Vai enroscar, Digo Ah, cortou Cortou, cortou Caraca, cara, não Você cortou, Digo Olha lá, caiu na rua, caiu na rua, rapaziada Mas não, véi Caiu na rua, caiu ali no chão, ó, lá, lá Cadê? Ali no chão, lá, lá, no chão, ali, ó Ali, ó, ali, ó, lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá O Felipe foi pro saco, ó Já era, rapaziada Ganhou, hein? Ganhou, hein? É, rapaziada Ó, você que tá vindo pelo meu store Mano, vem aqui embaixo Já deixa o like aí no canal do Filipe Se inscreve, beleza? É, Toys Esse aqui eu vou levar embora Metrão, rapaziada Agora eu ganhei esse aqui de verdade É nóis Valeu, rapaziada Tamo junto Valeu, rapaziada Vamos ver se o Fê pegou o pipa ali embaixo, ali, ó Olha lá, o Felipe pegou o pipa Olha lá, olha lá Olha lá Peguei Olha lá, o xepeiro Olha lá, o xepeiro Olha lá, olha lá É, Toys É, Toys O Felipe ficou Olha lá, o Felipe ali embaixo Deixa eu olhar, deixa eu olhar Ele ficou triste e não ficou Porque ele ficou triste Mas eu cortei E feliz que recuperou Olha lá Calma aí, de novo Ele cagou, né? Fala pra você, você levou sorte, Felipe Não, eu levei sorte Por quê? Falou que estorou ali Não, você levou sorte Porque é o seguinte Você recuperou, Vi Mas você teve sorte Ah não, você peidou no vídeo Não, você é vovô Tênis, mano Fala 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 isso aí não, mano Vai ir batendo no asfalto Você não colocou duas linhas não aqui? Não Vamos ver, Rabiola Já era Já era Mas pode ter uma revanche, pode falar? Revanche Pode ser Eu te cortei lá na minha quebrada Você cortou aqui, hein, mano É Toys Mas vai ter uma revanche Caraca Fechou? Fechou Você ganhou então do Racionais, certo? Valeu Mas você falou que estourou a linha Vai estar lá no meu canal, beleza? Ó, mas você falou que estourou a linha Tá aqui no vídeo Ô Renato, você gravou aquela hora lá? Falou, mano E eu em cima, ele vem na minha rabiola Ó, o Diga é rabioleiro, mano Todos os vídeos dele ele picota na rabiola Você é louco Tamo junto Mas demorou Ó, o negócio é o seguinte Do Racionais é seu, certo, irmão? Valeu, irmãozão Que Deus abençoe Tamo junto Mais um vídeozão sinistro Então tá empatado Cortei você na minha quebrada Você cortou aqui na Vila Formosa Que não tá na mão pipas Tá um a um Um a um Vai ter a grande revanche, certo? É Toys Deixa o seu like, é nóis Eu digo não É Toys Você aí terminar o vídeo, né? Tchau Ô Rubens, você corta lá, hein Tá bom Ou não? Não, aqui, ó Essa agora É? Tem que fazer a barba É Toys